Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Aki e galera, vou declarar guerra na Argentina Fuck the police, basicamente Fuck the police Obviamente a Argentina entrou no Reino Unido Não, no Reino Unido não, nos aliados, perdão Isso aqui não tem muito segredo Vamos sair minando a quantidade de fábricas que eles tem Vai direto, vai Isso, pra cá, pra cá Pra Buenos Aires Tá dando trabalho, mas tudo bem Vocês Pela costa Pra cá, pra cá Só vai Ele simplesmente não tem front o suficiente pra segurar Ah, eu esqueci de um pequeno detalhe, eu e você, pelo amor de Deus, sem atacar loucamente Atacar loucamente, atacando normal Ah, deixa eu ver quem mais aqui tá agressivo, você não agressivo, você também não precisa ficar agressivo Eu não estava agressivo mesmo, deixa eu ativar esse ataque aqui e é isso Cara, cadê os caras? Correram da front aqui? E aí galera, vamos continuar Fizeram uma trégua ali Vocês não estão atacando Onde é que eu tô de equipamento? Devendo equipamento motorizado, infinito Acho que a área também tá descendo E aí? Pelo menos os estilings eu tenho na mão Pelo menos os estilings tem na mão Por enquanto não chegaram exércitos aqui do United Kingdom Exércitos da Exércitos da França, né? Eles também costumam se meter Uou É legal você fazer isso Uau Quantos regimentos tem aqui? 10 a 13 Bom, isso explica Tá capitular argentino aqui tranquilamente Tô ganhando dela em números basicamente, né? Ok Fiz de aço Ei Estados Unidos, manda aço aí pra nós Obrigado Passar bem Cara, só vai Qual o problema? A gente negra, mas não é dois Invasão naval Onde? Tô sendo pressionado Tá Tá, acho que a Argentina vai cair Acho que ela vai ser capitulada até rapidinho aqui Inclusive Deixa eu adicionar A área de Garrison aqui Voltei galera Acho que minha cachorra deu um tempinho ali pra gente agora Pra onde? Pra cá Pra vocês Por que você não tá atacando esse cara aqui pra segurar ele Foi inútil Porque vai pegar a capital ali Uau Esperado, Iris Você vem pra cá Na verdade Vamos pegar esse porto aqui Pra cortar o suprimento desse lugar aqui também E também não permitir que Os aliados Consigam chegar com Reforços por ali Hum Não é legal Preciso parar esse cara Ok Preciso só parar esse cara aqui Eu nem quero avançar aqui não, tá galera Só o fato de eu parar ele aqui Tá ótimo Falando em parar Eu preciso rolar um general pra você Um cara que pegou Tem bônus em Em liderar a cavalaria Ok Como esperado Aqui tá protegido Eu já esperava Que ali tivesse protegido A verdade vem pra cá Pra cá Vai pra cá Um ataque mais direto Tem que estar em rosário Também vai direto Esses caras aqui Era um cara Vem pra cá Pra cá Tem que estar em rosário Também venham Direto Na verdade desce Vai Qual o problema Desce e vem pra cá O cara Tá indo direto Mas deixou um Buraco ali Buraco aí não é legal Mas tá ok Whatever Não acredito Que esses caras Vão conseguir Invadir ali Se esse cara Começar a se movimentar Pra pegar qualquer lugar Ali Eu posso Parar ele No meio do caminho Tá pegando Córdoba Tá ok Provavelmente é uma das Últimas cidades Que faltam Ele tá se movimentando De novo né Para de se movimentar Por favor E esse cara Que tá sofrendo Pra passar Aquilo ali Perfeito Você venha Pra cá É isso Ataque aqui Ataque de cá O cara Que não vai conseguir Avançar aqui E é isso Aparentemente Esse cara aqui Também não vai conseguir Avançar Por aqui Por aqui Vou cercar Buenos Aires Na verdade Pare aqui Pare aqui também Uma segurada Não esquece Que esse cara Avançar aqui Pra cima E começar a avançar Aqui Eu vou avançar Com essas outras Duas peças Nós vamos atacar Esse cara Por todos os lados Fica maior a chance De ganhar dele Onde Não Ei Não 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 O que você tá fazendo Olha o que você fez Olha o que você fez Seu inútil Era pra gente Tá ganhando Aqui agora Mas você fez o favor De dar a volta Lá nos cafundelos Do Judas Onde não precisava E agora a gente Não tá ganhando Isso é inútil Meu Deus Que dificuldade De pegar a corda Eu falei Ah Você não precisa Avançar aqui Eles estão segurando Esse porto aqui Eu acho que eles Destruíram exércitos Meus Quase certeza disso Certo Ou não Talvez não Talvez não Esses caras Estão invadindo ali Maravilhoso Aqui A França Vai pegar isso aqui Pra mim Vai Boa França É isso É nóis Nunca duvidei Da capacidade francesa Aqui Plana capacidade francesa Eu tenho que Guarnecer nessa Região aqui Também Perfeito A capacidade de 33 regimentos Preciso de mais 2 regimentos Aqui nesses caras Ganhar mais 2 Dá pra cair Por favor Agora que esse cara Vai conseguir fazer Reforço Aqui É uma porcaria Cara ali do nada Pra eu te atacar Deus do céu Por que eu tenho Tão pouco exército Aqui Qual o problema Força de elite Ainda tá chegando Ainda não posso declarar Guerra em você Quanto tempo Vários dias ainda Por favor Não faça isso Faça isso Ok Vamos continuar Galera Acho que minha cachorra Deu um tempinho Agora Ok Estou fazendo a volta Está indo pra lá Por algum motivo Vou continuar forçando O ataque aqui Eventualmente Esses caras vão cair Pode ir direto Esse cara Está vindo por aqui Está ótimo Rolou Field hospital nível 2 Maravilindo Maravilindo Eu quero Mais codificação E decodificação Isso vai ajudar Infinito Decodificação primeiro Olha a barulheira Isso Esse cara aqui Eu quero que ele venha Pra cá E daí ele ataque Aqui Ataque de cá também Porque daí eu vou cercar Buenos Aires De todos Ei Cara sério Qual o fucking Problema desses caras Ataque aqui Ataque aqui Ataque aqui Você vai pra lá E ataque aqui Pronto Agora sim Agora vai nos Ataque de cá O cara aqui está parado Andando pra lá Pra cá Já que encostou Uma unidade aqui Deixa eu parar Esse cavalo Pra ele não fazer zoeira Aparentemente me empurraram É isso É isso Vamos tomar aquele território ali Buenos Aires Eventualmente vai cair Agora o exército azul e o exército vermelho Encostaram ali Exército um pouco mais Desenvolvidos Toca Toca na guerra Uau Uau Justo Nada mais justo Come on guys Tome Buenos Aires Ok Já era Ataque capitulou E ela nos deu Quantos motorizados Nada Yay Nada de motorizado Mas deu um monte de equipamento De fantasia 19.6k Equipamento de infantaria É sério isso Algumas artilharias Artilharias Deixa a gente Em Fighters Me deu um fighter Yay Seria melhorada Perfeito Então Vocês Por favor Vem pra cá Pra cá Tomar isso aqui De uma vez por todas Porque a gente tomar Já vou posicionar os exércitos Nas Respectivas funções Na verdade Vou fazer isso Pra cá Vou atacar Nessa direção Eu vou cercar Esses caras Aqui Com esse exército Vermelho Então Exército vermelho Vou adicionar ele No meio Aqui Vocês vão Atacar Nessa direção Eu pretendo Adicionar mais unidades Neles O exército Branco O exército Branco já tem Posição Uou Preciso de mais regimentos Isso aí está pouco Ok galera Vamos lá Eu preciso muito Tomar Esse Essa província De Cayenne Aqui Pra tirar o supply Desses Ingleses malditos Aqui Senão eles vão começar A me dar problemas Aqui A gerar problemas Eu coloquei isso aqui Pra ser guarnecido Portos Eu preciso que esses caras De fato Cheguem ali Quanto tempo Três dias ainda Uau É muito tempo Dois dias Um dia Guarne de logística Maravilhoso Ainda não adicionei Logística Nas minhas Divisões A gente já vai fazer isso Vamos pegar a rádio Na verdade Na verdade Vamos fazer isso Vamos adicionar Logística aqui Eu vou dever Zilhões de equipamentos Mais iris Vale iris Vamos adicionar Logística aqui Eu quero colocar Continuar reparando Essas coisas E eu quero aumentar Um pouquinho Nossa produção De artilharia Não tá legal Não Um pouquinho Nossa produção De artilharia Porque não tá legal Galera Preciso de mais pneus Mais pneus Não Mais borrachas Perdão Foda Ok Agora sim Agora esses caras Eles ficam sem suprimento E uma vez Que eles estejam Sem suprimento Eles não tem Muito o que fazer Caras que eventualmente Vão cair Não vão aguentar Se segurar Aqui pra sempre Ficar de olho Nisso aqui Cara Pior que eles estão Aguentando ficar Aqui por um bom tempo Tá Minhas divisões Aqui já Melhoraram Vamos manter o ataque Aqui de novo Já se recuperaram Isso que eu quis dizer E a organização deles Tá caindo Tá vendo Querendo ou não Eles estão sofrendo dano Eu também Eu tô sofrendo dano Muito mais rápido que eles A diferença é que Eu consigo me recuperar Eles não Uou 33 aços Como Intervove minhas fábricas Aí Estados Unidos Nós Ok Olha só Não consegui invadir de novo Só que minhas divisões Se recuperam Olha A deles Não conseguem Se recuperar Porque não tem suprimento Estou aguerriando Aqui Certo Inclusive Os exércitos Espanhóis Vêm juntos Tá vendo Eles não param De De nucar Esse lugar Aqui Eventualmente Esse lugar Aqui vai cair É engraçado Até As minhas divisões Terminarem De se recuperar Decriptamento Perfeito Vamos pro decriptamento Perfeito Galera Voltei Vamos lá Vamos continuar Aqui Eventualmente Esses caras Esses caras Vão cair Igual Disse Eles Não conseguem Não vão conseguir Segurar Isso aqui Pra sempre Se bem que Aparentemente Vão Vão Eu não vou conseguir Ganhar Isso aqui Não Ah Minhas divisões Melhores São lá Embaixo Cota Do dever Na artilharia Motorizados Cara Eles estão Se recuperando De alguma forma Como? How? Ok O fato desse cara Que tá sendo atacado Por todos os lados Agora Tá Dando uma certa vantagem Dá isso aqui Por favor Fica quieto Pede-se A gente vai Ganhar Esse lugar Aqui Cercar Completamente Esse cara Daí Não é possível Que aquele cara Ali vai aguentar Se segurar Minha gente Justificativa No Uruguai Terminou E eu nem Tenho exército Lá pra ganhar O Uruguai E aí? Ah Na verdade É o seguinte Vamos ganhar Com esse aqui Eles se posicionarem Daí a gente Declara a guerra E depois Reposiciona de novo Corracha Tá ok O cara Declarou guerra Na Grécia É nóis Come on Guy Caia Tá Agora Ele tá Começando a faltar Equipamento Aqui Eu virei Strength 81 Ele não tá recuperando Come on Come on Retome Aqui Acho Acho que Talvez Agora dê certo Why Tá Taquem aqui Poxa Você não Você fica quieto Aí Uau Mesmo assim A gente tá perdendo Perdendo fé E agora ele tem Seis divisões Aqui A quantidade de defesa Deles aqui Também é absurda Olha só Eles já Arrebentaram Esse exército Pra você Ganha Quer saber Vamos fazer isso Direito Galera Porque Se não Esses seis Redimentos Aqui Vão ficar Aqui Pra sempre Deixa eu pegar Esses caras E esses caras Vou transformar Em 20 Wage É isso Vamos esperar Eles se posicionarem E tudo mais Daí a gente Força o ataque Porque se não Eu vou ficar Gastando menos Power Vou ficar Gastando equipamento Totalmente A toa Totalmente A toa Lag Até quando Eu posso declarar Essa guerra 14 de dezembro A gente tá Em novembro Ok No Brasil Ainda faltam Quantos dias Pra Alguns dias Ainda Tá perfeito Eu já posicionei Meus exércitos De alguma forma Ok Até aqui E vocês Oh god Uou Veio 31 regimentos Não Eu quero Quero Quatro regimentos Pra cá Quanto regimentos Eu preciso Pra guarnecer Todo 23 só Tem 32 Tá Não preciso disso tudo Colocando um A mais lá Mas Iriz O ariris Eu tenho 27 regimentos Aqui Quero um 3 Vem pra cá Esses 3 Também Eu vou transformar Em 20 Perfeito Esses 24 Eu vou transformar Em um exército Novo Você vem pra Oh god Você Deixa eu trazer Pra cá Deixa eu rolar Um novo comandante Perfeito Esse cara aqui Deixa eu até Trocar a cor dele Vamos pra Sei lá Exército Laranja É isso Exército Laranja Inclusive Eu vou Fazer a ligação Na verdade Metade Desses caras Eu quero E mais dois Quero aqui Vai Pertencer Ao exército Vermelho E o exército Laranja Tá Agora eu quero Fazer com que ele Preencha Simplesmente Preencha As linhas Aqui É isso Pronto Perfeito Estamos quase Prontos Galera Deixa eu Invadir Isso aqui Declarar Essa guerra Vocês por favor Ataquem Ferozmente Isso aí E galera Vou encerrar No próximo episódio A gente derruba Uruguai E provavelmente Vai ter A nossa Grande guerra Contra o Brasil Tudo bem Meu nome é O Arca Como foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau Tchau